Com vocês, João Neto e Leonardo E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa Vamos fazer festa, vamos fazer festa E joga as mãos pra cima, tristeza não interessa E vamos fazer festa, vamos fazer festa Tem tudo a ver, tudo a ver, eu e você Regatamos um namoro, tá bonito de se ver Tem tudo a ver, tudo a ver, eu e você Nesse love, 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 a gente tem tudo a ver Pãozinha pra cima, assim, vamos lá, lançou pra lá Quem tá apaixonado assim, ó Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe viver Muda de vida, princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ter Quero te ter Princesa, abusa dos meus pensamentos Entrendo a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ter Nasci lá na cidade, me casei na sede Comi a Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei dos carinhos dela Disse adeus, Mariana, que eu lavo o mês E bora, Mariana Vocês querem ouvir? Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quero ouvir você Como se o meu coração Me viu Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página, se a mim Quero ouvir Pensa em mim Chores por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chores por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Você é assim E nunca, meu não E quando tão louca Me beija na boca Me amar Hoje a galera vai dançar Vai Vai dançar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Eu vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar Hoje a galera vai dançar Vai Vai balançar o pé da rozeira Hoje eu tô com dó de mim Caba, não caba Caba, ciba, ciba, ciba Sou um passarinho que voa Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brigar comigo Se você ama, perdoa Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele faz Que eu chuto o pau da barra Que deixa o coração de lado Coloca a mãozinha pra cima Igual a angorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma angorinha Voando sozinha Não faz verão Alô galera Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô cantinas Bate a mão E bate o pé E bate o pé E bate o pé Meu coração tá bizarro Deu uma proque muxa em cara Pisador pelo desprezo Do favor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você E se de dia a gente brinca E a noite A noite a gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama Eu quero ouvir E se de dia a gente brinca E a noite A noite a gente se ama É que nossa diferença É que nossa diferença Se acaba no quarto Volta É da palma da mão Bote o sol O quarto dessa dança Batendo a volta no chão E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se encher um copo Eu pego Se tocar sanfone O que é? É dessa noite Que eu afogo o danço Se encher um copo Eu pego Se tocar sanfone Eu danço É dessa noite Que eu afogo o danço Todo mundo pro lado de lá Todo mundo pro lado de cá Essa festa está tão boa E não tem hora pra acampar Todo mundo pro lado de lá Todo mundo pro lado de cá Com o seu neto e o meu mar Eu quero é você dançar Que é o meu gaibeiro? E pesca que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca E pesca que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Vem cá, meu homem Vai com Deus O amor ainda está aqui Lá com Deus E tem que sorrir por mim Amor meu Obrigado, obrigado Obrigado Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vai congelar Vem cá, meu Deus E tem que sorrir Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus E eu vou matar Pra vivermos lado a lado Vem cá, meu Deus Vem cá, meu Deus